Mãe, eu sinto o Deus no fundo desse seu olhar E na forma simples e tão pura de me amar No modo de se entregar, na batalha pelos céus Este sentimento é um bom que vem de Deus O seu gesto basta para tanto me ensinar Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar Quero sempre honrar você Meu respeito vou lhe dar Sei que para sempre nós iremos lhes amar Com o aperto de suas mãos eu sinto Cada comunhão, tudo de uma tão antiga e doce relação Com o aperto de suas mãos eu sinto Paz e proteção Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos O seu gesto basta para tanto me ensinar Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar Mãe, eu quero honrar você Meu respeito vou lhe dar Mesmo em momentos em que a gente discordar No aperto de suas mãos No aperto de suas mãos eu sinto Pai de proteção Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos Sinto as mãos Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos Mães 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 Mães